Olá, amigos e Oi, amigas. Muito bom dia. Hoje é sábado, dia 30 de setembro de 2023. Nós estamos iniciando mais uma edição do GramadoCast, o programa da Prefeitura Municipal de Gramado, que vai ao ar todos os sábados, às 8 horas e 30 minutos. E você sabe, pode acompanhar a qualquer momento este programa através das redes sociais da Prefeitura e também no canal do YouTube. Nós estamos aqui com o prefeito Néstor Tissot e hoje recebendo o secretário de Esporte e Lazer, Lucas Routo. Aliás, prefeito, para começar o programa, uma semana complicada, aliás, um mês que está terminando, né, prefeito? Complicada na questão das chuvas aí, a Prefeitura sempre atenta com a Defesa Civil, com os órgãos de segurança nessa questão toda, né? É isso, prefeito? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia ao público que nos assiste. Bom dia, secretário Lucas. Parabéns aí pelo teu trabalho, Lucas, pela tua dedicação aí com o esporte, com a criançada, né, com os homens e mulheres da nossa cidade que lidam com essa atividade aí. Realmente, as chuvas estão, assim, causando inúmeros prejuízos, né, para a população, especialmente para o nosso interior. Nada relevante, né, nem comparado com alguns municípios aí que perderam tudo, mas nós tínhamos muitos investimentos aí no interior que estão totalmente parados, né, já há três semanas. Isso também é um prejuízo, de qualquer maneira, né, deixando de fazer as obras e destruindo algumas coisas que estavam feitas, mas não dá para a gente ficar se queixando, né, diante de tanta tragédia que tem assolado o Rio Grande do Sul. É isso aí. E certamente, né, prefeito, a determinação do senhor é que as secretarias envolvidas, principalmente a Secretaria de Obras, aí, que qualquer coisa que estrague, já imediatamente, assim que o tempo contribuir, já faça o serviço de... É, de recuperação, né, o que não dá para se fazer ainda é muito bueiro entupido, isso é a maior causa, né, no interior. Bueiros entupidos acabam deteriorando todo o leito da estrada, mas, assim, as árvores, quando cai, já são removidas, mesmo com chuva, o pessoal vai lá e remove para dar passagem, né, agora a terra tem que esperar o tempo melhorar para poder ser removida, e a troca de bueiros da mesma maneira, não tem condições de botar o pessoal lá debaixo de chuva trabalhando, né, a não ser que aconteça alguma coisa inesperada, mais crítica, né, mas tomara a Deus que não venha acontecer isso, né, a gente está atento de qualquer maneira, né, mas a chuva tem sido demais mesmo. Então, te preocupa um pouco, prefeito, com atrasos nas questões das obras aí, por causa do tempo, prefeito? Preocupa. Planejamento até o final do ano e tudo mais? Preocupa, porque tudo vem na sequência, uma obra terminada, já possibilidade de iniciar uma outra em outro trecho, então isso tudo vai atrasar, o custo da obra vai se tornar mais caro, porque vai ficar essa paralisação, aí tem que recuperar alguma obra já, em alguma etapa já feita, isso também é custo, então, claro, isso tudo é prejuízo, né, mas, como eu disse, né, nada perto daquilo que a gente viu aí, está se vendo aí. Os malhos, os menores. É, em muitos municípios, né. Deixa eu aproveitar, antes de conventar o Lucas, então, prefeito, só para dar um toque aqui, na terça-feira, foi apresentada oficialmente a programação do Natal Luz, momento também importante, nós estamos nessa expectativa aí, de termos uma economia muito bem aquecida no final do ano, com o principal evento de Natal do Brasil e um dos principais do mundo também, né, prefeito? É, a gente pegou os números da Gramado Tour, mais de 50% de ingressos já vendidos, isso é um bom sinal, que teremos aí um público muito grande aí na cidade, a expectativa agora, com o lançamento do Natal e com a abertura do Natal, que é em outubro, mas o auge do Natal a gente sabe que é dezembro, então, se sabe que vai se vender muito ingresso ainda daqui por diante. A expectativa é muito positiva, muito boa, Daniel, né, embora a economia esteja aí se arrastando, o poder aquisitivo das pessoas diminuiu, os aumentos nos produtos têm ocorrido normalmente, até num número maior de aumentos, então, isso tem deixado uma defasagem no poder aquisitivo, mas Gramado ainda continua sendo uma cidade muito cobiçada, né, pelos visitantes e pelo público turista que quer viajar, então, nós estamos ainda tirando esses benefícios, né, de atrair um público maior em função que a cidade oferece muita coisa boa para o visitante. Então, eu tenho certeza que o Natal será um grande evento de novo, os espetáculos serão bonitos de novo, e o pessoal da Gramado Tour está trabalhando com muito afinco, né, para apresentar um belo produto de Natal durante aí 100 dias. Certo. Dito isso, prefeito, hora de cumprimentar, então, o nosso secretário de Esporte Lazer. Seja bem-vindo, Lucas. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, nosso prefeito Nestor. Bom dia, comunidade gramadense. Uma alegria grande vir aqui hoje falar sobre o esporte, esporte que está andando muito bem em Gramado, graças ao investimento da administração, e escutar tudo isso que o prefeito vem falando, né, em todas as áreas. Isso aí. Ô, Lucas, aliás, prefeito Lucas, nós estivemos aí, no começo do mês, aí, na Vila Olímpica, né, onde foi, então, inauguradas as reformas todas que foram feitas, finalizado aquele ginásio de esporte tão bonito, que, aliás, leva o nome do prefeito Nestor, né, Pedro Tissot, e uma estrutura muito bacana. A gente ficou muito feliz do que a gente viu lá, né, prefeito? O senhor acompanha, para e passo as obras todas, mas a comunidade está muito feliz com o que foi apresentado e o que foi mostrado naquele espaço da Vila Olímpica, né, Lucas? Com certeza. Desde que assumimos a administração, com o convite do prefeito Nestor, a gente saiu de uma pandemia onde o esporte estava fechado, e hoje, sinceramente, prefeito, às vezes eu não acredito que a gente fez tanta coisa pelo esporte, em áreas esportivas, em ambientes físicos e também na questão humana. O principal em inaugurar uma praça como a da aviação, reinaugurar, com a conclusão, o ginásio da Vila Olímpica, é um envolvimento humano da comunidade, os projetos, as crianças, enquanto gravar, gravar, a gente gravava lá o programa, enquanto a gente inaugurava, a gente vê as crianças brincando, isso é o que nos dá um orgulho, né, e pós essas inaugurações, a forma que a comunidade está usando e está cuidando, isso nos deixa muito felizes. Maravilha. Prefeito, o senhor comentou naquele dia lá, estava lá a sua família reunida até pela homenagem ao seu pai, o senhor é vizinho da Vila Olímpica, o senhor comentou que quando visualizou que podia ter um complexo esportivo lá na Várzea Grande, né, visando também a Copa do Mundo, e o governo federal tinha, naquele momento, recursos para destinar cidades que se interessassem, o senhor pediu para que fizesse um projeto grandioso lá para a Vila Olímpica, e o senhor vislumbrou isso naquele momento, e agora o senhor teve que assumir novamente o executivo para finalizar ainda, prefeito, o que faltava ser feito para aquele complexo tão bonito que está na Várzea Grande aí, não é, prefeito? Pois é, Daniela, é aquele ditado popular, né, para a gente vislumbrar e querer alguma coisa, nós temos que sonhar primeiro, né, e realmente eu desde muito jovem sempre fui um apaixonado pela área esportiva, especialmente futebol, né, e ali quando surgiu aquela oportunidade daquela área, lá atrás ainda, quando o vereador, aquela área ser negociada com a empresa que fez o loteamento ali, aquela área se tornou pública, já se projetava ali uma área de lazer para a comunidade, eu estou falando de 40 anos atrás, e depois disso a gente ingressou na política, a área estava lá, à disposição, e com aquela vontade de criar uma área de lazer para a comunidade, eu comecei a trabalhar isso, né, e fui a vereador, nos elegemos vereador, Pedro Bertolucci elegeu prefeito, e em dois anos e meio nós construímos o campo, pelo menos, né, o campo de futebol que já era uma coisa muito distante até então, e ali eu vi que realmente a gente se envolvendo e tendo reciprocidade do poder público, a gente poderia construir algo maior ali, e quis o destino que eu continuasse na vida pública e chegasse a prefeito, e o presidente da república lança um projeto de infraestruturas esportivas visando a Copa do Mundo, e convidou os municípios a apresentar projetos, e nós fizemos um projeto, aqui eu lembro que eu chamei o Valnei Benete, que era o nosso secretário de planejamento do Valnei, vamos criar uma área de lazer e esportes e campos de treinamento, para que a gente possa oferecer para uma seleção mundial que possa vir treinar em Gramado, nós temos a marca Gramado, não temos aeroporto próximo, isso é uma dificuldade para uma seleção vir treinar aqui, eles não viajam de ônibus, muito pouco, mas vão apresentar o projeto para o governo federal, fizemos, o Valnei fez um belo projeto, que é esse projeto toda a Vila Olímpica, e levamos para o governo federal, e lá buscamos senadores, a senadora Anamélia, buscamos deputados, junto com a reunião com o ministro, na época de esportes, era o Orlando Silva, e ele recebeu o projeto, nos atendeu, registrou o projeto, e a gente continua essa busca de recursos, e hoje a gente vê a Vila Olímpica toda ela construída, e como disse o Lucas, uma imensidão de pessoas ali participando das atividades mais variadas que tem lá, uma área, não existe uma segunda área tão bonita que nem aquela, na área central do bairro, onde pega todas as comunidades ali no seu entorno, nós estamos falando de mais de 20 mil pessoas que estão ali naquele entorno todo, e ali a gente vê diariamente atividades, o ginásio hoje pronto, com duas quadras internas, é uma coisa fantástica, ali é dia e noite, eventos esportivos, o campo abrigando ali eventos, mais nos finais de semana e à noite, as áreas no entorno de lazer ali, de areia, skate, caminhadas, churrasqueiras, o gramado para apenas tomar um chimarrão, sentado a um banco, um área de lazer completa, um área de lazer completa, um arquibancada toda coberta, vestiários, um melhor, um melhor que o outro, então, olha, aquele dia que nós inauguramos, Daniel, eu poderia ficar falando ali de três horas daquilo tudo, da satisfação que a gente tem por ver aquilo ali sonhado, projetado, e construído e sem recursos do município, então, como a gente pode vislumbrar que muita coisa dá para se fazer tendo boa vontade. Isso, eu sei, prefeito, e Lucas, o que me deixou muito feliz foi o depoimento das crianças, as crianças que participaram junto conosco, inclusive ali daquele momento, falando sobre que gostam de ir ali, que gostam de chegarem naquele espaço, brincar na grama e fazer as atividades esportivas lá, né, Lucas, dentro com as salas que foram distribuídas lá para que os projetos também sigam, né, Lucas? Com certeza, a gente tem lá pelo menos seis, sete modalidades esportivas acontecendo simultaneamente. Que legal. Tem dias que a gente chega no local e a gente encontra centenas de crianças, algumas na praça, na área de lazer, com a creche que está do lado também, construída na administração, prefeito. O campo de futebol com o clube da cidade treinando, a aula de taekwondo, de judô, jiu-jitsu, balé, então a gente elevou uma gama de esportes para lá e vem mobilizando a comunidade. E o cuidar do espaço, né, o estragar, às vezes, por uso é normal. A gente vai lá, faz a manutenção, mas a gente não vê mais depedração, a gente não vê mais mau uso. Isso nos deixa muito felizes. Isso aí. E paralelo a isso, né, Daniela e Lucas, não é só a Libera Olímpica, nós investimos aí no Ernestão, né, que deixamos ali o campo hoje, que é da prefeitura, ali que é a área da Piratini, nova, né, terminamos aquele ginásio ao lado do campo também, quando assumimos a prefeitura, recuperamos a Praça das Castanheiras, recuperamos a Praça do Aos da Aviação, estamos agora licitando a melhoria e reforma da Praça da Miss, e tantas outras que o Lucas aí colocou em ordem. Então, os pavilhões de esportes em todos os colégios estão recebendo esses projetos sociais, né, Lucas, em parceria também com o Gramadense. Nós temos hoje, só na área do esporte, 2.500 crianças, 2.600 crianças, no turno inverso. Se a gente somar com a educação e mais a cultura, são quase 4.000 crianças no turno inverso, onde a prefeitura cede o transporte gratuito, cede alimentação e também contrata profissionais, né, de tudo que é atividade para poder orientar as crianças. Então, é uma vontade do poder público de atender a criançada, primeiramente, tirá-las da rua para dar uma educação sadia, formar cidadãos através aí da cultura, do esporte e da educação. E essas áreas de lazer, como a gente falou há pouco, ela não é só para criança, é da criança até o vovô, para todas as faixas etárias que têm essas áreas de lazeres públicas para toda a sociedade poder aproveitar. É importante que o prefeito fale isso, prefeito, e até eu ia fazer essa colocação anteriormente, o senhor começar a dizer sobre as áreas que nós temos espalhadas por todos os bairros, porque há aqueles que vão dizer, ah, o prefeito, porque é vizinho da Vila Olímpica, deixou bonito, porque mora lá na Vazia Grande, fez lá uma praça bonita na Osa Aviação Férrea. E aí, prefeito, me vem aí também uma recordação já de antigamente, quando o senhor era vereador ainda, que vislumbraram lá na Osa Aviação Férrea um local de moradia também, e agora nessa administração o senhor ajudou a regularizar os loteamentos lá, as casas das pessoas, moradias das pessoas. As escrituras, né? As escrituras. E aí, quer dizer, o senhor fala aqui que nós temos área de lazeres espalhadas por todos os bairros do município. E veja, prefeito, eu conheço municípios que são menores que Gramado, evidentemente, que não tem um ginásio de esporte, que não tem uma área de lazer, uma pracinha para as crianças brincar. Quer dizer, então o Gramado está muito bem servido, e como o senhor disse, em todos os bairros, né, prefeito? É, e esse é um olhar, né, que a gente tem nessa criançada, que são uma razão que a gente está na prefeitura, de conduzi-las, né, de formá-las assim com dignidade, com verdadeiros cidadãos. Mas se tu não der essa orientação, esse acompanhamento, e essa educação, daqui a pouquinho a tua sociedade é comprometida, né? E não adianta investir, prefeito, em áreas e não investir nas pessoas, não investir no profissional, enfim, né, e também não investir nas crianças, nos jovens, para que eles possam também usufruir desses locais. Nós lá na Sala Grande abrimos também uma área de lazer, no lado da sociedade. Estamos lá para reinaugurar uma creche maior do que estava lá. Quer dizer, é olhar para todas as linhas. Se tu vai na linha Araripe, para desmistificar um pouquinho, tu falaste da Vaz, tu vai na linha Araripe, estão recebendo lá um colégio ampliado, todo reformado, o asfalto até a porta da entrada do colégio, e mais a estrada que vai ligar aqui a Piratini até a linha Araripe, toda asfaltada. Então, isso é pensar na comunidade lá também da linha Araripe. Se tu fores aí na Moura, tu vai receber daqui uns 60 dias uma área de saúde nova, com capacidade triplicada de atendimento, em relação ao que é o nosso posto hoje, que é do Caique, que é muito acanhado e pequeno. Isso vai no Carniel daqui ao ano que vem, vamos inaugurar ali uma área de saúde também estupenda, também tão grande quanto essa da Moura, para poder ampliar os atendimentos à saúde. Se tu olhar isso para o nosso colégio, ele está recebendo lá a duplicação, nosso colégio Maximiliano Rã. entregamos aquele lago de propriedade, hoje, da comunidade lá do bairro Carniel, que era terrenos ali privados, e a prefeitura, depois de muito tempo, conseguiu organizar e passar ali para a comunidade, toda aquela área de lazer ali para o bairro Carniel. E assim, eu podia enumerar aqui todas as localidades que estão recebendo benefícios, não falta dinheiro para a saúde, não está faltando dinheiro para a educação, não está faltando dinheiro para as obras e infraestrutura que estamos fazendo, não está faltando apoio para os agricultores, especialmente também nas agroindústrias, que estão sendo aumentadas dia a dia. O esporte, o Lucas, aí está fazendo um trabalho, como falamos no início, espetacular, promovendo aí promoções esportivas das mais variadas em nossa cidade, atingindo toda a nossa sociedade gramadense que quer fazer esporte, que gosta de esporte, desde o jogo de carta até o futsal, o futebol de campo, passando aí por inúmeras atividades esportivas, investimentos e parcerias privadas que têm levado aí um grande número de atletas participando, eventos nacionais, eventos internacionais vindo para a cidade, contribuindo com o nosso movimento turístico. Então, a gente está tendo um olhar, Daniel, geral do município, em toda a nossa sociedade. Isso aí. O Lucas, vamos falar então o que está acontecendo. Tem revitalizações acontecendo, esse trabalho nunca para, né? Tem aí coisas acontecendo agora e já tem planejamento também para logo aí na frente ainda, né? Com certeza, Daniel. Quando o prefeito determinou para a gente ter um olhar ativo nas áreas de lazer do município, nos projetos sociais, a gente mapeou a cidade. Então, nesse mapeamento, nós temos hoje mais de 30 áreas de lazer, desde as menores até praças grandes, como a Vila Olímpica, Autos de Aviação. Todas elas receberam melhorias. A gente começou no Carnel, como o prefeito citou, e lá temos praças menores, mas temos o lago, citado pelo prefeito no Vivendas, onde agora buscamos uma captação de recurso federal de 200 mil reais, que era investido lá no lago e também feito uma área de lazer lá para a comunidade do Carnel. E assim passamos em todos os pontos da cidade, como os projetos sociais. Os projetos também a gente dissipou para 24 locais no município. Então, a gente abrangeu a cidade num todo. As chuvas também atrapalham um pouco o andamento das obras do esporte, mas nesse momento a gente está com várias obras em andamento. A gente tem uma obra gigantesca no Perinão, que vai ser... O Perinão já era uma referência de estrutura esportiva, vai ficar fantástico. Descendo para Varza Grande, a gente está trabalhando na Praça do Mazurana, estamos trabalhando uma área de lazer no Celita também. Então, a gente vem abrangendo a cidade num todo e principalmente nos locais que não tinham áreas de lazer, como era a localidade do Celita e do Mazurana. Ali é um local que merecia algo. E a gente vem trabalhando para entregar isso, se tudo der certo até o final do ano, áreas de lazer, que a comunidade possa desfrutar do esporte, desfrutar do lazer familiar na sua localidade. Lucas, essas revitalizações que acontecem, o contrato de uma empresa é licitado ou é a tua equipe mesmo que faz? Cada local tem uma característica. Como o prefeito citou, a gente revitalizou a Praça das Castanheiras praticamente com nenhum valor público. Com a nossa equipe do esporte, com o apoio da empresa privada, que doa o material, a gente revitalizou as castanheiras, por exemplo. Praça da Miss, a Praça da Miss e da Aviação é uma contratação, uma licitação que a gente licita toda a obra. Então, cada local tem a sua característica. A Praça, o área de lazer do Mazurana e do Celita vão ser com a equipe da Prefeitura, uma parceria entre a Secretaria de Obras, o secretário Rafael, o Carlos da Subprefeitura da Várzea e o Esporte, que farão toda a revitalização no local. Ou seja, né, prefeito? E a da Vila Olímpica, a Gudes BR, que é a empresa de imóveis lá do bairro, que está fazendo um investimento lá também, principalmente nos caminhos, ali na área de lazer da Vila Olímpica. Ou seja, né, prefeito? Quando dá para fazer com a equipe que tem, com os funcionários da Prefeitura, faz com eles. Quando não dá, aí contrata uma empresa. É, a gente, é gestão isso, né, Daniela? A gente busca alternativas de recursos onde são possíveis. Então, como a gente busca o dinheiro de Brasília também, aqui no Estado, a parceria aqui na cidade privada é importante, os investimentos que vêm para cá, de construções de hotéis, de empreendimentos maiores, eles contribuem com valor aqui para a Prefeitura, também em obras, né? Tem um fundo aqui na Prefeitura chamado EIV, que é o fundo que cobra, né, esse percentual das construções também. E esse recurso é destinado aí a diversas obras no município. Foi uma legislação que nós criamos na nossa gestão agora e que tem ajudado o município a fazer frente a tantas necessidades que tem aí. Sim, aliás, prefeito, o senhor recebeu uma ligação do ministro do Esporte essa semana. Qual é a notícia que vem de Brasília, já que o senhor falou em Brasília? Pois é, o novo ministro Fufuca, como é chamado, ele acha que do Maranhão. Conhecido do senhor? Do Maranhão, sim, a gente conhece um deputado federal do Maranhão e ele nos ligou dizendo que depositou 250 mil reais na área do esporte, que é para o evento agora que vai acontecer, a Copa Gramado, né? A Copa Gramado do Lagueto, que vai acontecer agora em... Dia 12 de outubro. 12 de outubro. 12 de outubro. Mas vamos falar na sequência sobre isso. Então, esse é um dinheiro que já veio buscado o ano passado através do secretário Lucas, em parceria com a prefeitura e o ministro nos ligou dizendo que depositou. Primeiro o ministro que nos liga, assim, direto, né? Então, é um bom sinal. Eu prometi a ele que vou fazer uma visita agora porque ele recém assumiu o Ministério do Esporte. Vamos fazer uma visita na próxima e da Brasília com todo o prazer lá no Ministério do Esporte. É isso aí. E, logicamente, deixando mais algum pedido para o ano que vem. É, já leva na mão mais um aí, né, prefeito, para pedir. Mas, Daniela, eu queria colocar duas situações assim para a nossa comunidade. Por favor, prefeito. A primeira é que a gente está vendo aí e vai crescer esse número de obras na área mais central da cidade através da Corsã. Então, vai criar um transtorno muito grande porque vão abrir várias ruas porque está vindo a nova adutora de água de São Francisco de Paula para cá que vai resolver o problema da água de Gramado por mais 40, 50 anos, né? Ou mais. Então, pedir um pouquinho de colaboração, de paciência da comunidade porque a Corsã, através das suas empresas contratadas, vai abrir as valas, colocar os canos e depois a gente sabe que o remendo nunca fica perfeito. Sempre fica a desejar. Mesmo com a nossa fiscalização, com as broncas que a gente, muitas vezes, tem que dar na empresa, mas, mesmo assim, o serviço não é a contento. Mas, devagarinho, a gente vai consertando isso tudo. E outra notícia que também é muito boa, essa é uma notícia boa, é um transtorno, mas vamos resolver o problema da água. O problema do esgotamento sanitário continua ali pelo Lago Joaquina Bira que a gente está esperando ali as empresas vencer o prazo da licitação para poder despoluir o Lago Joaquina Bira e isso acontecendo já vai melhorar o índice de comprometimento de esgoto ali nas cascatas em consequência para o bairro Piratini. Então, devagarinho, a gente vai tomando essa atitude. A Corsã tem, por força de contrato até 2033, agora privada, de resolver o problema do esgotamento de todos os municípios gaúchos. Então, a gente sabe que dificilmente vai cumprir esse prazo com todos os municípios, mas Gramado já está aí recebendo uma atenção no nosso novo contrato que assinamos desse compromisso que a Corsã tem com Gramado. Outra notícia importante para a cidade, para a população gramadense e para quem nos visita, mas especialmente para quem mora em Gramado, é... nós vamos fazer um chamamento aí para uma audiência pública da população lá na Expo Gramado. Agora, nos próximos dias, nós estamos com a intenção já muito bem adiantada de um município comprar o Hospital São Miguel. Então, nós vamos fazer uma audiência pública para ouvir a comunidade se ela opina a favor ou contra a compra do hospital. A partir daí, embora as tratativas estão muito adiantadas, mas não estão sacramentadas ainda, precisamos desse aval da população. Então, nós vamos anunciar através da imprensa, Daniel, através de vocês aí para que divulguem essa data assim que a gente resolver, determinar, né, assim a data. E também vamos passar um carro de som aí para os bares porque não vamos ter muito tempo, tem que ser uma coisa rápida, de uma semana para outra, esse convite. Então, vamos, quanto mais gente vier opinar, melhor. No sentido de nos avalizar ou não a compra do hospital. A partir daí, a gente vai tomar a decisão definitiva. Então, penso eu que é uma decisão depois de 74 anos que é a vida do hospital, né, ele tem 74 anos, o município tem 69 apenas, é uma decisão corajosa, audaciosa, né, e que foi muito, está sendo e foi muito bem estudada. Temos, assim, razões positivas para que o, a gente possa comprar o hospital para poder continuar dando uma saúde de qualidade e melhorar cada vez mais a saúde na nossa mão. E na mão dos próximos prefeitos que virão aqui no futuro. É, o senhor vem falando sobre isso seguidamente, né, prefeito, aqui no programa, enfim, nos momentos que o senhor tem oportunidade de falar na imprensa, o senhor diz, olha, a questão do hospital não está parada, está andando, então, já faz alguns meses que o senhor vem dizendo isso e aí agora o senhor traz uma prova real que isso não está parado mesmo. Exatamente, nunca esteve parado. Esses dois anos e meia a gente dorme e acorda com esse pensamento do hospital na nossa cabeça. Tinha uma empresa, ainda tem uma empresa que pagou até uma parte do hospital para as irmãs, tem um contrato que pode ser rescindido a qualquer momento por ambas as partes e o município está assistindo esse desenrolar, né, a gente percebe uma insatisfação das irmãs com o novo proprietário, a nossa administração não está satisfeita também com o novo proprietário da maneira que ele está conduzindo e já deveria ter iniciado o novo hospital, isso eu já falei dias atrás pessoalmente para eles, né, que não estou gostando da atitude, disse a ele também que se ele está aí com a intenção de só ter o interesse no terreno do hospital, para ele tirar o cavalo da chuva, que aí não vai rolar essa possibilidade, o município não vai permitir. Então, desde o primeiro dia a gente está vendo a possibilidade também do município comprar o hospital. Então, muitos problemas foram colocados na mesa, prós e contras, mas a gente, um a um, a gente foi estudando e foi vendo que o bicho não é tão grande, que a gente via no nosso caso aqui de Gramado e em outros casos por aí com outros hospitais, que é uma questão de gestão também, uma gestão bem feita, um hospital também como qualquer atividade, ele pode ser, não digo superavitário, mas ele não precisa ter os problemas financeiros que a gente acompanha por aí afora. O nosso hospital está bem organizado, essa intervenção que o município fez desde a minha outra gestão até agora, ela tem surtido efeito positivo, muitas coisas melhoraram no hospital, muitas coisas se modificaram e a gente vê um resultado hoje muito melhor e esse resultado financeiro está sendo revertido em melhor atendimento para a população e salvo algum caso pontual de atendimento, nós, e olhando o grande número de pessoas que são atendidas, a gente percebe que o atendimento está muito bom, muito bom mesmo. A grande satisfação da comunidade é a ampla maioria, um caso, outro pontual que sempre vai acontecer em qualquer lugar do mundo, em qualquer hospital do mundo, por melhor que seja, sempre vai ter um caso pontual que por N motivos a pessoa talvez viu que não foi bem atendida, talvez não tinha o profissional que ela gostaria, enfim, por vários motivos, mas na média e a grande média é que está muito, a população está muito satisfeita com o atendimento do hospital. Muito bem. Lucas, para a gente ir finalizando já o programa de hoje, a seleção brasileira esteve aqui na cidade e agora, logo aí na frente, vem a Copa Gramado Lagueto sub-16, que acontece a partir do dia 12. Eventos muito importantes para a cidade, a nível nacional, o prefeito coloca um gramado na visibilidade no país todo, isso é muito importante para a cidade, porque gramado é uma cidade turística, então a gente trabalha muito com o turismo esportivo também, principalmente nessas épocas do ano de baixa temporada, a gente tenta trazer eventos para cá, para colocar gramado no holoforte e ter a seleção em gramado mostra o quanto a cidade é bem preparada para eventos, não só esportivos, quando a seleção pensa em fazer uma pré-temporada sempre nos procuram, porque sabe que a cidade é segura, porque sabe que a cidade, a hotelaria, a gastronomia não tem outro local, isso é muito importante, então as meninas estiveram aqui em gramado, fizeram a pré-temporada, já estrearam na Copa América, na Argentina, ganhando seu primeiro jogo, isso nos deixa muito felizes. A Copa Gramado Lagueto Sub-16 também é um evento que criamos no primeiro ano, agora, nossa gestão, e foi um sucesso, sabíamos do potencial, em parceria com a empresa privada, com a Lagueto, e buscando recursos a nível federal, a gente consegue fazer um evento também, que hoje é o principal evento da categoria do país, isso é muito importante. No futebol de base, a gente tem a Copa São Paulo, que é referência, e a gente está com um produto na mão de muito potencial para no futuro se tornar uma das principais competições da categoria nem do país, da América do Sul. A gente teve nesse ano já várias equipes da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, que nos procuraram a vir participar, a gente ainda não conseguiu trazer, pela questão da estrutura de campo, hoje a gente tem só a Vila Olímpica e o Ernestão, mas com certeza com a inauguração do Gramadense, nos próximos anos a gente vai conseguir aumentar o número de equipes e uma competição que a gente não gasta um centavo de dinheiro público. Aí que é a gestão que o prefeito fala, porque esse dinheiro que a gente deixa de investir num evento como esse, a gente acaba investindo num projeto social, acaba investindo numa área de lazer e isso faz toda a diferença. Essa Copa é uma competição de mais de meio milhão de reais, por isso que nenhuma cidade faz, mas é que com parcerias de empresa privada, com captação de recursos federal, a gente consegue sim desenvolver. Então com certeza vai ser um segundo semestre muito bom em eventos esportivos para a cidade. São oito equipes esse ano, né Lucas? Oito equipes esse ano, as principais forças do país estarão aqui, do Rio de Janeiro, Flamengo, de São Paulo, Palmeiras, Minas, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense do Paraná, Grêmio Inter, Juventude e o Gramadense. O Gramadense que é o anfitrião. E esse evento, além de botar a mídia nacional aqui, trabalha muito com a questão esportiva. No ano passado a gente teve três atletas que saíram daqui para o clube de Série A, temos os moradores do Alto da Aviação, o Matheus, o Cauã, que estão no Botafogo com o contrato lá com a equipe e já podem se dizer que são profissionais do futebol. Isso nos deixa muito felizes, a gente está deixando um legado na cidade e as crianças, Daniel, de cinco, seis, sete, oito anos já sonham no futuro jogar uma Copa Laguito e quem sabe buscar o rumo que esses outros meninos tiveram. É perfeito, é para se orgulhar mesmo, né? Um torneio que começou pequenininho e agora já vem aí crescendo cada vez mais, né? Tem a dúvida, né? Tem tanta coisa boa acontecendo na cidade, aí temos uma equipe aí de secretários e secretárias muito, assim, muito competentes e guerreiros, né? Que tem dado um resultado muito bom. Eu tenho repetido, a nossa comunidade está feliz hoje, viu, Daniel? O sorriso das nossas pessoas é estampado, a receptividade que a gente tem quando anda por aí é muito grande, então o que é? É sinal que as coisas estão sendo bem feitas, isso me deixa satisfeito, porque a nossa intenção aqui é do Luiz e do Nestor aqui na prefeitura é fazer um trabalho acontento da comunidade, né? E se a comunidade está contente eu fico satisfeito, então ouvindo esse depoimento do Lucas que fala isso do coração, eu sempre digo quando a gente fala do coração as coisas ela tem um valor muito maior porque aquilo realmente é uma coisa que a gente lutou, buscou e aconteceu. Então, Daniel, tem muita coisa boa para acontecer na cidade, tantos projetos bons e esses projetos bons que a gente percebe daqui a pouquinho vão dar certo e como disse o Lucas, essa parceria privada tem dado muito certo, então isso tem dado condições para o poder público fazer obras em tudo que é canto, tudo onde é que a gente vai, em qualquer setor tem obra do município e tu olha, está tudo organizado isso dentro da prefeitura, então isso nos deixa muito feliz mesmo, a gente está buscando aí três projetos enormes para o município, que é a reforma da rocoberta, que é 10 milhões de reais, a reforma da Expo que está no mínimo 20 milhões e a outra é ainda qual é a Expo a reforma a compra do hospital, se isso acontecer, que é 30 milhões, mas são projetos decisivos, compramos já terrenos ali fora, perto da rádio, antiga Rádio Celso, ali compramos uma área ali de sete hectares, depositamos o dinheiro, já está pago o terreno, quer dizer, ali para construir, amanhã e depois, uma série de coisas que o município precisa, até a sede administrativa, lá na frente, um próprio hospital, podemos criar uma cidade ali naquela região e podemos desafogar aqui a área central da cidade, criar uma área de convivência aqui, isso é tudo que a cidade precisa, por isso que o visitante diz assim, a cada vez que eu venho a Gramado tem algo diferente, o poder público também não para de pensar nessas coisas, está sempre agindo, criando situações, chamando a comunidade, então está sempre melhorando a cidade, a mobilidade urbana, está bom, é um problema, talvez junto com o esgotamento sanitário, talvez dos mais difíceis de resolver, porque não para de crescer a cidade, é pequena, não tem ruas alternativas, então o que é? Só o anel viário que resolveria isto, mas esse trecho aqui que liga o bairro Jardim, entre Três Pinheiros e Avenida Central, é um custo enorme, enorme mesmo, que não está em condições de ser planejado, nem sequer planejado hoje, bom, criamos alternativas através da linha AVE, da linha Araripe, criamos alternativas através do 28, Quilombo Cará, são duas alternativas que criamos, praticamente, isso até meados do ano que vem ficará tudo pronto, o que não está até agora, são alternativas boas de trânsito, aqui a saída também do bairro, a ligação bairro Príncipe, com a Piratini, é outra alternativa, que meados do ano que vem estará pronto, também vai ajudar muito, então dentro daquilo que a gente poderia criar, criamos e fizemos a obra, mas algo maior, é mais difícil, estamos aí trabalhando forte, e ontem tivemos mais uma reunião em Caxias do Sul, com a Associação Comercial de La Sobre, o aeroporto, está andando, Caxias vai visitar, talvez ainda esse ano, a obra, nós, Caxias e Gramado, estão fazendo as estradas, a nossa aqui é Furna, Pedra Branca, o governador já assumiu o compromisso de fazer a ponte, então tudo está andando, daqui a três, quatro anos teremos um novo aeroporto que vai transformar de novo a nossa cidade em termos de movimentação, então são notícias todas boas, planejadas de muitos anos, algumas delas sendo trabalhadas, e tudo está acontecendo, com certeza. Bom, prefeito, muito obrigado mais uma vez, bom final de semana, até a próxima oportunidade. Obrigado, Daniel, um abraço a todos os ouvintes aí. Lucas, da mesma forma, um abraço para ti. Muito obrigado, Daniel, obrigado a todos os ouvintes. Um abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana, semana que vem nós estaremos de volta com muito mais informações aqui no GramadoCast. Um abraço. O GramadoCast é uma produção da área de comunicação da Prefeitura de Gramado com locução de Daniel Santos. E aí E aí E aí E aí E aí